Mestre de mula, Mestre de mula preta, é zero porque sou galo, se fosse galo seria zero. Ha, 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 ha. Mas simulá, que intimula a preta. Mas simulá, que intimula a preta. É mineiro, diz que é pernambucano Não paga aposta, vive dando cano É de mula, é de mula preta É de mula preta Em BH, come pão de queijo Em Recife, adora carambejo É de mula preta É de mula preta Peste de mula É de mula preta Mas aqui adorei peste de mula preta Ficou maravilhoso Muito melhor que Gabriel Miguel Lá Mil vezes melhor Arrebentado, cara Arrebentado É de mula preta